Férias terminadas e com mais disposição sobrando para atuar nas Blitz. Boa tarde, Tenente Stevenson. Bem-vindo ao RN Acontece. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tenente Stevenson, esse início de ano é momento também de planejar. O que é que muda agora com o início do ano, com esse novo planejamento e o início de um novo governo, no caso da Blitz da Lei Seca? O que mudou foi o interesse maior, né, por parte do governo, por parte da Secretaria de Segurança, Polícia Militar também da TRAN. O interesse maior é de estender o que está dando certo aqui na capital, o que deu certo na capital, para os interiores. Vi uma notícia aí passada, a reportagem passada, as pessoas indo para os hospitais, aqui para o nosso Valfredo Gugel, sobre faturas, quedas ou acidentes. Então a gente sabe, a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm no interior, muitas dirigem sem capacete, sem CNH, muitas estão sob efeito de álcool e a fiscalização não chegou até lá. Então logo a princípio, nesse início de ano, agora no início do começo de governo, a nossa intenção é interior. A fiscalização em Caicó, em Macau, em Açú, nesses grandes eventos, grandes festas, onde as pessoas migram de lugares menores, de distritos, de fazendas, de sítios, para uma parte onde está tendo esse evento e depois bebem, retornam. Então são nesses momentos que a pessoa tem que preservar a integridade física, preservar a vida. Mas uma evolução é um aumento do efetivo com um aumento também da abrangência da fiscalização. Não é só mais lei seca, não é só mais documento de veículo, não é só mais apreensão de moto, não é só mais estar nas praias fiscalizando as órgãos marítimas. É interesse levar o que está sendo feito pela lei seca, pela nossa equipe, e também para a segurança pública. Carro roubado, carro furtado, busca dentro de veículos por armas, por drogas, tirar da abordagem pessoal aquelas pessoas que a gente sabe que muitos dos crimes que estão acontecendo acontecem com o uso de motocicletas. Então a gente vai se estender, a gente vai atingir mais. Agora, me parece que há hoje uma falta de equipamentos, ou uma carência de equipamentos em se tratando da lei seca. É isso mesmo, Tendente? Não, não, é... Anualmente ele passa por um processo de avaliação pelo Inmetro, e também pela empresa que fabrica ele, que é a Drag, ele tem que fazer manutenção. É obrigatório isso. Então para que ele vá para a rua, que ele faça esse tipo de operação, ele tem que estar ferido pelo Inmetro, ele tem que estar também totalmente limpo, tem que estar com as peças em manutenção, como qualquer outra máquina, que é a empresa que faz isso. Então, a maioria dos nossos aparelhos estão lá, à disposição do Inmetro e à disposição da Drag, para ser feita essa limpeza, essa calibração. Temos ainda alguns etilomes para poder fazer essas operações. Assim, é crítico? É. Por quê? Para o tamanho do nosso estado, para o tamanho do evento que é um carnaval, para um aumento de efetivo, possa ser que ainda tem que otimizar, tem que melhorar o nosso uso, nossas operações, para poder atingir toda a nossa estrutura do Rio Grande do Norte, podendo fazer essa fiscalização. Mas temos sim ainda alguns etilomes. Tenente, estamos agora no verão, o carnaval já se aproxima. A curto prazo, como é que vai atuar agora o coordenador da Blitz da Lei Seca? Em se tratando de verão, a gente ainda está aí no restinho do verão, e em se tratando de carnaval, qual o planejamento do senhor? Interessante, Ana, que depois de um ano de operação, do ano para cá, se eu fizer uma comparação, de janeiro do ano passado para o janeiro desse ano, a quantidade de CNHs foi bem pequena, apreendida. Continuou tendo a Blitz. A verdade é que as pessoas não notaram aquela amplitude, aquela coisa maior, porque as pessoas estão querendo não, ou por medo, ou por consciência, estão deixando. Então, o nosso maior foco, o nosso maior problema, que se chamaria de pirangir, a gente consegue, numa noite, fiscalizando várias pessoas, muitas mulheres dirigindo, sem estar sob efeito de algo, muito táxi passando, muita gente passando totalmente sóbrio. Quer dizer, a gente está vendo que conseguiu fazer alguma mudança. Então, a rigidez da fiscalização, a fiscalização intensa do ano passado, fizer esse ano, possa ser que na operação verão do ano seguinte, do ano que vem, possa ser melhor, possa ser menos acidentes, possa ser menos pessoas embriagadas. Tenente Stivson, eu quero agradecer a sua participação aqui no RN Acontece. Muito obrigada, tenente. Nada. E o RN Acontece vai ficando por aqui, você vai ficar agora com Robson Carvalho, seu boa tarde cidadão. A todos vocês, ótima tarde, até amanhã, neste mesmo horário, aqui na tela da Band. E aí